foi? então, beba! estamos ao vivo para instagram e facebook duas câmeras, ele está se sentindo estou parecendo que estou na rede globo, foca aqui para mim por favor câmera um, câmera dois o meu celular é um, o dois é o seu meu Deus Kel e aí, só zumbiando? oi Kel bom, minha gente, muito boa noite estamos aqui para revelar uma grande novidade para vocês é uma novidade que vai vai aparecer até no sei lá no plantão repórter da globo gente, nas emissoras ai amor, não pode falar só de uma então tá bom vai aparecer em todos os noticiários é tá, primeiro vamos falar primeiro vamos falar do evento tá bom, então vamos depois a gente conta as novidades isso primeiro a gente está aqui para falar um pouco sobre o Bachata Buena e sua em sua terceira edição né pois é é que vai acontecer? nos dias 19, 20 e 21 de abril já agora daqui a pouco gente tá é vai ser demais vai ser maravilhoso vai ser muito bom é você foi o ano passado? oh tava lá tava? eu também tá tá é nós somos os coordenadores artísticos dessa desse evento maravilhoso então nós junto com o Williams que é o organizador a gente escolheu a dedos os profissionais foi muito legal o o critério ah e o Romeu quer participar da live vem Romeu vem vem aqui vem vem meu amor vem com a mama vem ele não quer piano ele quer vai ficar latindo ele não gosta de câmeras ele só gosta de ficar nos bastidores mas ele tá percebendo o que a gente tá falando amor exatamente é tá vem filho vem ele quer subir oh my god vem vem aqui ó então minha gente é isso aí então bachata buena esse ano vem filho vem vai ser sensacional pois é minha gente vai ser muito bom olha ele aqui ó olha o Romeu aqui ó o Romeu aqui ó o Romeuzinho o Romeuzinho o meu amor a Leslie tá dormindo tá dormindo é e ele aqui ó então tá é isso aí tá bom vamos falar do bachata buena né tá aí o que acontece no bachata buena é que daí dentro das escolhas tem profissionais nacionais e internacionais os nacionais tem de São Paulo e de outros estados então tá bem legal né é e internacionais vem amor vem tem da Argentina ele quer participar da live gente ele quer vem meu amor vem pronto pronto então vai agora foi tá e nacionais e internacionais e e da Argentina os internacionais né e aí a grade foi terminada amanhã acho que amanhã até amanhã a gente solta a grade acho que sim acho que sim vai depender dos likes e dos comentários quantos comentários tem que ter no mínimo um isso e pode ser até minha mãe viu se ela comentar eu só aí nós soltamos a grade isso a minha mãe e a sua mãe fechou são dois dois então já comentando então já é comentário e desculpa isso o Itam brincando olha até meu tio tá aí ó na live é é disso que eu tô falando tá e aí o que que vai acontecer conta vamos contando vai vamos por partes daí a gente tá aqui pra falar então desse evento que vai ter aulas a noite shows e bailes e o Cato ah uou e vai ter bailes né e vai ter os DJs lá vai ter um DJ que é lindo ó ah esse daí não pode nem falar gente é não posso é pula pula que esse DJ aí é lindo importado é São Bernardense xixi batateiro total é batateiro e bachateiro exatamente tá bom é que São Bernardo é a terra da batata então batateiro e bachateiro né pois é tá mas bom vamos lá aí dentro das aulas vocês terão muitas aulas todas terão muitas aulas de sábado e domingo dança sábado e domingo de movimentações de bachate e tem aulas com temas muito legais é enfim tá um trabalho sensacional muito legal tá bem legal é os professores estão com uma sinergia muito boa e a gente vai levar isso vai ser bem pra todos que estarão lá todos os congressistas né é e aí é estávamos ansiosos pra fecharmos uma das aulas que é muito importante pra nós bachateiros e essa semana nós conseguimos fechar fechamos sim é exatamente uma das aulas então vai ter duração calma amor vai uma das aulas vai ter uma duração de duas horas de aula mano demais ai amor eu não enxergo oi sim tem várias várias pessoas a Dani tá linda lembra da Dani sim ah lindo tá um beijo um beijo pra todos que estão nos assistindo que chegou agora eu tenho preguiça de falar os nomes e eu tô sem óculos eu não enxergo eu também já não tô muito bom da vista mas muito obrigado estamos contando uma super novidade gente fique aí que só vai demorar só umas duas horas essa live tá mas fica até o final tá e aí dentro dessa aula tem uma das aulas que vai ter duração de duas horas de aula duas horas de tempo bastante né mas enfim por que duas horas de aula porque a gente vai falar sobre a musicalização da batalha ó DJ Nelson na área é DJ do azúcar ah se linda ai amores saudades de vocês então é você me corta você pode falar mas eu não posso não tá aí essa aula vai ter duração de duas horas e que nós vamos falar sobre a a musicalização é a aula de musicalização então a gente vai falar da estrutura das músicas e suas vertentes né tudo lá no Bachata Bueno vai ser legal hein e aí pra e aí pra deixar essa aula mais power mais top mais topper diria minha cunhada sei lá mais tudo de tudo nada menos e nada mais menos é mais menos é mais é é menos é fala ainda ou segura mais um pouco ele não segura não se é que tem uma musiquinha de fundo vamos falar não amor segura mais um pouquinho não fala agora porque senão se tiver três likes já é minha mãe e sua mãe e seu pai e meu pai tá bom beleza então tá pra primeiro o que que vai acontecer nessa aula de duas horas nós vamos falar sobre a estrutura da Bachata já vou falar sobre as vertentes musicais já falei também você tá sendo repetitivo nossa gente onde eu tava nessa live se você falou gente e terá prática também prática instrumental olha só mentira prática instrumental exatamente prática instrumental isso quer dizer que eu vou ser musicista isso você já vai sair tocando tudo não sei se eu vou tocar eu toco piano isso todo dia exatamente então quem quem vai lá ensinar pra gente a tocar nada menos tá primeiro qual é o instrumento que a gente vai aprender a tocar vamos aprender a tocar guira guira o que é guira aquele ralador de queijo da cozinha isso ralador de queijo da cozinha ó falei do meu pai olha ele aí ó é é paisanária e ralador de queijo não calma senhorita paola é você quer que eu fale né fala fala mas eu não vou falar agora aí vai ser o ralador de queijo não não é ralador de queijo tá mas é um dos instrumentos mais importantes da Bachata que é a guira guira que é o coração do negócio gente quando toca meu coração ele sei lá ele faz um deleite uma ral e alguma coisa então então na aula quem tá entrando agora só pra saber a gente veio aqui pra contar as novidades do Bachata Buena 2019 2019 que acontecerão nos dias 19 20 21 as aulas serão dias 19 ops dia 20 e 21 chefe eu tô tentando lembrar que tudo certo então amor que entrou é a re renogueira foi re então nessa aula de musicalização menos é mais nada menos e nada mais que Murilo Pontes percussionista um dos um dos percussionista do Henrique da dupla amor calma da dupla Henrique e Juliano sim é Murilo Pontes hoje especializadíssimo e especializadérrimo tá um monstro tá um monstro na guira ele estuda demais ele foi nos Estados Unidos ele estudou é um dos pica das galáxias lá na dominicano exatamente senhor Bigamarle é e ele tá monstro ele tá tá sensacional tá absurdo é na guira tá manjando muito tipo é muito absurdo mesmo e e ele vai ensinar pra nós um pouquinho né pra nós dançarinos bachateiros como tocar a guira né dentro da bachata usando na estrutura da bachata então ele vai levar algumas guiras poucas né não tem muitas mas ele vai levar algumas pra gente poder pegar na mão e tocar um pouquinho tal e enfim agora até a MF Savores está com a gente é bolos sensacionais da MF Savores meu bolo de aniversário afemaria afem é então vai ser escândalo saudades também pátia nossa muita gente beijo a todos então Adriana ali ó ai amamos você também é quanto tempo ai bruna lindo você estará lá viu é e é isso ai então a gente vai ter uma aula de duas horas com eu e o Rô falando mais da parte teórica e o Murilo Pontes o percussionista da dupla Henrique Juliano nos ensinando a tocar a guira e também o bongo exatamente e vai ter alguns instrumentos lá para que as pessoas possam arriscar lá um pouquinho da estrutura da bachata exatamente vai ser sensacional essa aula vai acontecer no domingo não lembro o horário mas eu acho que é das 14 fica ligado fica ligado que vai sair a programação de aulas que logo vai sair a grade de aulas então vocês vão ficar por dentro do romeu tá aqui ó tá dormindo a Leslie tá lá deitada você não conheceu a Leslie ainda mas ela tá deitadinha aqui do lado e o romeu ele quis aparecer na live exatamente ah sucesso mf sabores e vai ser demais gente então não mas calma tem mais uma novidade que vai acontecer dentro da aula pois é é janta essa daí também é estouro né estouro né torpedo primeiro gente cara vai ser uma honra para a gente dar uma aula de um lado de um musicista musicista não de um músico é de uma dupla famosíssima que viaja pelo Brasil e fora dele que é o Murilo Pontes então para a gente está sendo assim algo sensacional explosivo a gente não está se cabendo assim na verdade eu já queria o dia que a gente fechou com ele eu já queria ter colocado nas redes sociais o Hulk me segurou eu tranquei ela em casa e não deixei ela sair porque senão ela já ia sair falando para todo mundo é mas é é uma novidade para o mundo da bachata de poder você poder ter contato ter contato com um instrumento exatamente e vindo de alguém que convive estuda e vivencia isso durante horas e horas na semana inteira é quase ai Rita muitas surpresas amada exatamente e aí é muito legal isso então a gente está bem ansioso o Rô está me cutucando para terminar logo a live mas eu estou adorando oh my god ela acha que isso daqui é um programa de TV é um reality é um reality logo logo vocês vão ver toda a rotina da casa é bom tá aí a outra novidade que vai acontecer nessa aula qual é que ai não pera gente a Rita apareceu a Rita o namorado dela o Claudinho o DJ Claudinho faz parte do bachata buena é tocando com a gente lá ele vai lá tocar lá para todos os bachateiros ele vai dividir as picapes com Rodrigo Piano Emanuel Rabelo que mais amor Rogério Hernandes tem mais alguém que eu sei que eu não lembro ai Jesus Cristo ai chefe me perdoa esqueci tem mais um? não sei não sei tá mas aí vai ter ótimas músicas rolando vai tá e vai ter também salsa então vai ter não só vai tchau vai ser bem legal vai ser da hora demais gente não perca viu é agora vamos falar outra surpresa dessa aula de musicalização oh essa surpresa é demais eu vou querer ai até eu vou participar não é eu sei que a gente não pode né posso nós não podemos nem os professores nem o organizador não só os congressistas ah não acredito é mas bem que eu queria porque a que a gente tem eu quase não posso pegar eu não posso pegar tá tá então vocês mas o que que eu posso pegar deixa amor conta olha só gente pra quem participar do bachata boi nesse ano vai concorrer não e não é só participar tem que estar na aula na aula exatamente é se não tiver na aula já sabe né não adianta tem que participar isso tá não adianta na aula vai concorrer a mas também amamos você vai concorrer a uma guira a uma guira personalizada uma guira com logo do bachata buena sim uma guira de modelo dominicana produzida pela guiro percursa é gente sim pra quem não sabe hoje a guira é fabricada no brasil é pelo guiro percursa gente desculpa mas vou falar nós brasileiros o brasil não pode falar palavrão não pode falar palavrão tinha que sair aquelas leis pois é mas vou te falar o brasil tá demais tá mesmo gente é brasil é brasil brasil dançando é brasil na música é brasil agora com os instrumentos então vem bachata foi má amá minha amiga de infância vem que a bachata vai assar aqui no brasil além de hoje termos a gente graças a de deus a gente tem henrique juliano gustavo lima com bachata no repertório deles exatamente é a gente agora tem agora não a gente também tem um guireiro né um fabricante de guiras aí e ele fabrica sempre personalizado são lindas as guiras exatamente é e a gente também tem e eles estão estudando muito mesmo a fundo toda galera tá pegando pesado tá pegando pesado pesado tipo a gente tá bem feliz assim sei lá tá no melhor momento da bachata exatamente ter esses caras em parceria conosco os cantores conosco claro né é muita pretensão a minha né henrique juliano gostava lima é muita pretensão a minha mas acho que a parceria conosco é nessa questão da bachata ou é o iguíro percurso olha ele aí é é ele gente ele que vai presentear o bachata boa exatamente é dele que nós estávamos falando é a gente tá bem feliz com essa história de de hoje termos no Brasil porque nós somos brasileiros de coração o nosso coração ele foi abraça ele abraçou a bachata e toda a sua é tudo que acontece em volta dela e daí hoje ter ah de nada senhor Michael é e ter hoje oi Cátia oi obrigada 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 pelo carinho hoje ah e ter hoje é cantores brasileiros e que que são sertanejos sim sim mas é é bachata brasileira porque a estrutura é bachata da música exatamente e eles são bem conscientes do que eles estão cantando ainda para a população como um todo ainda talvez não tenha chegado ainda o que é o o Gustavo Lima fez um vídeo aí falando um pouco da bachata exatamente o quanto é difícil mas é a população como um todo ainda talvez percebeu algo diferente na música deles né Henrique Juliano Gustavo Lima mas ainda não tem isso muito claro do que seja que para eles é sertanejo exato mas para nós estudiosos da bachata né o nosso know-how é a bachata a gente fica nossa quando a gente ouviu a primeira música a gente ficou absurdamente encantado por ouvir por brasileiros cantados sim temos o Alexandre Pires que tem música mas o dele é cantado em espanhol porque ele tem um trabalho fora do Brasil então ele tem um DVD né que é já tem uma galera que também lá de fora tá fazendo que já fez aqui no Brasil também né algumas coisas algumas coisas de bachata mas agora vem com uma com a complexidade que é a música bachata vem ainda temos ainda temos de coração ainda temos alguém que fabrica a guira aqui no Brasil é nossa a bachata tá tá ficando tão brasileira exatamente tão tão carinhoso isso é sensacional é um orgulho na verdade de verdade nós só temos a agradecer a agradecer porque é o mundo todo já né tem esse movimento da bachata muito forte com com músicos com bandas e tudo mais com dançarinos e tudo mais e agora nós brasileiros né a gente tem bandas tocando bachata dançarinos que tão estudando demais e agora um cara que tá confeccionando as guiras aqui no Brasil então vem que é Brasil gente vem que é Brasil e a gente pode sim tá também somos bachateiros masters e é o que acontece e só para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo é a bachata ela é ela é cantada em outros idiomas é como sei lá é como pegar sei lá alguns gêneros de outros de outros países e as pessoas é nos seus países de origem gostam daquele gênero de música e gravam com a língua deles na língua deles e isso tá acontecendo aqui é e tá sendo levado muito muito a sério vocês não tem noção do quanto exatamente é talvez não tenham noção do quanto tá levado a sério pelo Henrique Juliano e Gustavo Lima e toda a sua equipe exatamente é a gente e a galera que tá estudando é o nosso contato muito muito direto é com Murilo Pontes mas tem o Gui Marques que é o outro percussionista do Henrique Juliano tem o o Chau que é do Gustavo Lima é é uma galera forte eles estão estudando sabe tipo é muito muito bacana ver a gente fica muito feliz porque a bachata que a gente muito ama do qual a gente vive do qual a gente que nos abraçou que nos deu oportunidade é a bachata hoje que é tocada nas nossas rádios brasileiras que é tocada no nosso idioma e que todos entendem exatamente que podem cantar juntos além de dançar eu acho que é isso né nada melhor né é ligar a rádio toma bachata eu escuto quase todo dia porque o meu vizinho aqui ele é legal gente 7 horas da manhã ele liga o rádio ele só desliga às 7 da noite então quando a gente tá em casa a gente ouve a programação fácil né então de vez em quando toca ali a gente sai dançando é então tá maravilhoso minha gente é tá muito bom mas é isso aí então a gente veio aqui pra falar pra vocês a novidade é de darmos aula com Murilo Pontes exato funcionista lá do da dupla Henrique e Juliano que vai ser no bachata buena e que vai ter o sorteio então da guira fabricada pelo guiro percursa exato ah e os meninos tem um os dois né eles tem um junto com bigamarlene né eles tem um curso chamado aprenda guira então além de comprar além de participar desse workshop dá pra aprender a guira em casa dá pra aprender em casa então ó você faz assim ó você vai vai pro bachata buena não primeiro é vai pro bachata buena vai pro bachata buena primeiro tá aí lá você vai ver como é que é o esquema né vai conhecer a guira vai ver a guira do guiro percursa aí depois você pega entra na página do guiro percursa já encomenda a sua guira personalizada tá depois disso partiu santo domingo eita é disso que eu tô falando é disso que eu tô falando vamos visitar lá o guiro isso ó aí comprou sim estávamos pera amor estávamos sim no dançando a borda esse ano tava bom demais sim foi bom demais você tava lá então comprou a guira do guiro percursa você pega vai lá no site aprenda a guira e pronto vai aprender guira em casa é olha que fácil gente e aí sai tocando pra tudo que é lado tá bom é o negócio é doido é o negócio é doido é é isso gente então não percam entra lá na página no instagram do bachata buena facebook bachata buena lá ó o Rui Tavares está aí ó é senhor Rui Tavares é só nos estates então bachata buena 2019 muitas novidades Murilo Pontes Murilo Pontes Pianos Brasil Brasil Henrique Juliano vai todo mundo é isso aí é isso aí minha gente então nos vemos muito obrigado a todos aí que compartilharam com a gente esse momento valeu foi muito bom e nos vemos na ah o que que ela fala ah descobri esse ritmo maravilhoso dançando a borda com vocês ah obrigada foi muito bom esse dançando a borda esse ano foi escândalo ah obrigada bom demais foi bom demais sucesso pra você também nelson a gente vai se encontrar lá no azúcar hein ai obrigada por seguir a gente obrigada obrigada pelo carinho nelson beijo beijo pra todo mundo beijo beijo Rui Flavinha Flavinha Mari todo mundo e a todos galerinha muitíssimo obrigado nos vemos em uma próxima live dos pianos agora vai ser pianos bachata live é valeu beijo 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 fol microphone Obrigado.